A gente quer que você perca o emprego, que você fique na pior, que você tenha redução do seu salário, porque assim a gente vai resolver o nosso problema da inflação. O Lula vem fazendo parte da sua parte, ele poderia aumentar a pressão, utilizando o conselho onde ele tem maioria, com o Tebet e a Dade, para pressionar a elevação da meta de inflação, para forçar o Campos Neto e o Banco Central a reduzir a taxa básica de juros. Não o fez, preferiu não partir para esse enfrentamento e vem fazendo o enfrentamento no campo do discurso, que se não é o ideal, é alguma coisa importante, pelo menos para posicionar, para tensionar, para atuar politicamente, para conseguir abrir espaço, talvez, para esse enfrentamento mais direto que deve estar se avizinhando. Por exemplo, hoje, nós temos uma taxa de inflação que vem caindo para uma meta de 3,25. Essa meta é inatingível. Pelos cálculos do Banco Central, utilizando o modelo que eles utilizam no Banco Central, e daí vem a fala do Campos Neto, nossa taxa básica de juros deveria ser de 26% ao ano, o que seria o absurdo dos absurdos, e mataria por completo a nossa atividade econômica. Mas o objetivo é contornar o problema da inflação, matando a nossa atividade econômica. Esse é o plano. Atualmente, a gente está com uma taxa de inflação de 4,6, que ainda está longe dos 3,25 da meta, mas ela vem caindo. Tanto é que as expectativas de mercado, nas últimas semanas, vinham apontando para uma taxa de inflação maior que a observada. O Banco Central continua falando do núcleo da inflação, mas o mesmo Banco Central admite, e nós já já vamos falar disso, que há uma pressão de custos sobre a nossa inflação, e que eles acabam tendo que inventar uma desculpa muito louca para dizer que a taxa de juros elevada também consegue atuar sobre a inflação de custos, uma vez que não há outra forma em função do crédito direcionado que fica obstruindo o canal dos juros enquanto elemento que faz a inflação convergir para a meta. Vamos ver o que o Lula falou e vamos continuar falando desse assunto. Está aí o Lula, vejam o que ele disse sobre o Campos Neto. Eu queria voltar à questão do Banco Central. Eu não discuto autonomia do Banco Central. Não é esse o meu problema. O meu problema é que eu tive um Banco Central, eu indiquei o presidente que era do PSDB, era deputado federal eleito pelo PSDB. Eu nem conhecia o Meirelles quando eu indiquei e eu duvido que esse cidadão tenha mais autonomia do que o Meirelles teve. Só que o Meirelles tinha a responsabilidade de ter um governo discutindo com ele, olhando as preocupações. Esse cidadão não tem. Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Esse cidadão é o Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro. O Brasil não tem. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. Isso é importante ficar claro. E ele tem compromisso com aqueles que gostam de taxa de juros alta. Porque não há outra explicação. Não há outra explicação. Eu já disse isso em uma entrevista outro dia, em uma entrevista para uma jornalista, ele disse, para mim atingir a meta de 3%, a taxa de juros tem que chegar acima de 20%. 26%, ele falou. Isso de acordo com a modelagem do próprio Banco Central. Está louco? Não, esse cidadão não pode estar falando a verdade. Então, se eu, como presidente, não puder reclamar dos equívocos do poder do Banco Central, quem vai reclamar? O presidente americano? Então, me desculpe, hein? O Banco Central, ele tem autonomia, mas ele não é intocável. Isso aí, ele deveria ser. Inclusive, nós teríamos condições de questionar a permanência do Campos Neto. porque a mesma lei que garante a autonomia do Banco Central também determina que o mandato do presidente deve conseguir honrar as metas de inflação, que há dois anos não são honradas e não serão honradas este ano também. A gente sabe da surrealidade, não vou falar irrealidade, vou falar surrealidade da meta. Mas já que gosta-se tanto de utilizar desses tecnicismos para explicar as coisas, vamos se apegar, quem sabe, a um tecnicismo desse para derrubar o Campos Neto. Porque é evidente que a estratégia do Banco Central é produzir uma recessão no Brasil. Isso tem funcionalidades, galera. Tem uma funcionalidade política que agrada o campo bolsonarista, responsável pela indicação do Campos Neto. Mas não só isso, e acredito que essa nem é a principal explicação. A principal explicação é que nossa burguesia produziu a crise e luta para mantê-la. Eu venho insistindo aqui. O crescimento econômico é bom para a classe trabalhadora. para a classe trabalhadora e, em alguma medida, para a baixa burguesia, para uma burguesia ascendente, que é uma burguesia que não tem vez, não tem voz no Brasil. A nossa alta burguesia ela quer que a atividade econômica no Brasil se exploda, se exploda. O desemprego vai subir melhor, cai o custo do trabalho, aumenta a nossa margem de lucro. Se a economia está bombando, começam a surgir novos burgueses. Ou seja, os grandes burgueses precisam continuar investindo mesmo com a diminuição da margem de lucro. Porque o aumento do nível de emprego significa aumento do custo do trabalho, diminuição da margem de lucro. Se o nosso mercado interno vai ir para o espaço, não tem problema. Nossa alta burguesia precisa de juros altos para ganhar no rentismo e precisa de juros subsidiados para a produção agrícola e facilidades para a exportação do nosso agronegócio. Essa é a nossa alta burguesia. Essa é a nossa alta burguesia. E Campos Neto está lá para defender os interesses exclusivamente desta alta burguesia. não há justificativa para a nossa atual taxa básica de juros. Não há. Não há. A inflação veio abaixo da expectativa. Se a gente vai para a ata do cupom, o que está justificando essa altíssima taxa de juros são as expectativas do mercado. E só. E só. Essas expectativas que vêm não sendo corroboradas pela realidade, porque a realidade está melhor que as expectativas do mercado. A situação internacional mudando. Estados Unidos já indicou o fim do choque de juros depois dessa última elevação também dessa última semana. não há mais como a gente sustentar a necessidade de uma taxa de juros como essa ainda mais porque a inflação além de estar diminuindo ela continua sendo pautada por um choque de custos. por um choque de custos. Vejam aqui. Isso aqui é a ata do cupom. Sabe o que está escrito ali destacado? Veja. O conjunto dos indicadores mais recentes de atividade econômica segue corroborando o cenário de desaceleração esperado pelo cupom. Ainda que exibindo maior resiliência no mercado de trabalho. Sabe o que significa isso? Que está na ata do cupom? Para o nosso Banco Central para o nosso Roberto Campos Neto o desemprego ainda está muito baixo. É isso mesmo que vocês entenderam. Eles estão aqui admitindo olha, está tudo muito bom está tudo indo muito bem mas nós ainda precisamos elevar o desemprego. Esse é o objetivo do nosso Banco Central e isso está na ata. Isso está na ata. Olha aqui. Entre os riscos eles estão aí justificando a não atenção da taxa básica de juros. Entre os riscos de baixa ressaltam-se uma queda adicional dos preços das commodities internacionais em moeda local. Uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada em particular em função de condições adversas no sistema financeiro global. e uma desaceleração na concessão doméstica de crédito maior do que seria compatível com o atual estágio do ciclo da política monetária. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Banco Central sabe que a raiz do nosso fenômeno inflacionário é um choque de custos externo. É isso que está escrito ali. É o choque de custos. É o choque de custos. E o remédio para esse choque de custos na visão do nosso Banco Central é uma dose de veneno a fim de matar a nossa economia porque é muito simples. Se tiver todo mundo morto se tiver todo mundo desempregado se ninguém cumpra nada se a economia paralisar não vai ter inflação. Vocês entendem que é rigorosamente essa a lógica do Banco Central? Olha, a gente tem uma inflação então assim se nós matar a nossa economia não vai ter inflação. Ah, mas vai ter desemprego pra caramba o salário vai diminuir o mercado interno vai explodir dane-se dane-se não é isso que a gente quer acabar com a inflação? Ok se tiver todo mundo desempregado não tem inflação. Não tem inflação. opa, aqui, deixa eu voltar aqui, ó aqui, ó aqui ele tá falando da pressão de custos ainda né entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e das expectativas de inflação destacam-se uma maior persistência das pressões inflacionárias globais a incerteza ainda presente sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado pelo Congresso Nacional e de forma mais relevante para a condução da política monetária seus impactos sobre as expectativas para as trajetórias da dívida pública e da inflação e sobre os ativos de risco uma desencoragem maior ou mais duradoura das expectativas de inflação nos prazos mais longos tá só reforçando aquilo que eu já vinha dizendo antes, né e nesse caso aqui, ó né ele tá falando dos riscos mas ele não ele não tá vamos dizer assim admitindo isso também aparece na nota do cupom que a melhora das condições internacionais sejam duradouras olha, é tipo assim é, realmente melhorou a situação internacional no sentido das pressões inflacionárias é isso que tá dizendo ali mas quem é que disse que vai continuar melhor? a gente tem que entender que essa pressão que o Banco Central faz dizendo, olha tá bom mas pode piorar olha os canais estão obstruídos olha a gente precisaria de mais taxa de juros isso ajuda a desancorar as expectativas e ajudam a elevar as expectativas de inflação do mercado então o próprio Banco Central acaba colaborando para essa construção de expectativas que são ruins e na verdade essas expectativas de mercado acabam sendo a única justificativa para a manutenção da taxa de juros e se vocês acham que eu tô viajando olha só esse videozinho aqui que um desses ventrílocos ou melhor uma desses ventrílocos do mercado acaba cometendo um sincericídio vamos ouvir aqui o sincericídio que a política monetária do Banco Central tá fazendo efeito já os últimos dados de atividade têm mostrado uma queda relevante vejam 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 bem presta atenção tá dando certo política do Banco Central tá dando resultado por quê? porque já tá caindo o nível de atividade é caso pensado produzir crise é caso pensado mas calma vai piorar olha por exemplo as vendas no varejo que caíram bastante nos últimos meses tem também a piora do desemprego que depois de vários meses caindo começou a mostrar uma alta vocês estão vendo vocês estão ouvindo vocês estão ouvindo o que essa moça falou vocês ouviram vocês ouviram ela comemorou pior dos dados do varejo e comemorou a subida do desemprego é isso que ela tá fazendo aqui os últimos dois dados mas Marília desde quando aumento de desemprego é bom nesse caso com o Banco Central querendo diminuir a inflação mais pessoas desocupadas é o desejado porque pressiona menos o consumo é isso gente só que quem defende esse tipo de coisa defende sempre que o salário reduzido seja o do outro que o desemprego seja o do outro economista da Faria Lima adora defender isso mas tipo assim é aquela cena do Shrek olha a gente precisa que alguns de vocês façam o sacrifício porque não é o economista da Faria Lima que vai ser o desempregado não é o economista da Faria Lima que vai ter redução de salário eles simplesmente estão defendendo que eu que você fique desempregado você está entendendo é justamente o Banco Central os economistas Faria Lima a banca o mercado eu prefiro chamar de o capital está dizendo olha nós vamos conseguir resolver o problema da inflação do Brasil sacrificando o teu emprego tá então é isso a gente quer que você perca o emprego que você fique na pior que você tenha redução do seu salário porque assim a gente vai resolver o nosso problema da inflação tá bom infelizmente é isso né para que a gente melhore alguns de vocês vão ter que sofrer mas reparem sempre alguns de vocês jamais alguns de nós jamais alguns de nós essa é a desfaçatez do capital essa é a desfaçatez desses tecnocratas fantasiados tá é de economistas tá é um absurdo isso e aí Obrigado.